Composição da prestação de contas. A norma também trouxe alterações em relação à composição das contas que devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral. Foi excluído, dentre os documentos e informações que compõem a prestação de contas, o dever de apresentar a escrituração contábil digital. Excluiu-se a menção a comitês financeiros em razão da sua extinção pela reforma eleitoral nos demonstrativos de transferências de recursos para as campanhas eleitorais. Excluiu-se a menção de CNPJ de doador nos demonstrativos de doações e contribuições recebidas, destacando-se que isto sempre ocorrerá quando as doações vierem de partidos políticos ou ainda de candidatos. Foi disciplinada também a prestação de contas do órgão nacional do partido, no que se refere aos documentos que devem ser apresentados relativos à sua fundação, a Fundação de Pesquisa.